Como já disse, não sou cantor, mas gosto do que é bom. Essa letra dessa música, vale a pena prestar atenção na letra. É uma música cantada por José Geraldo, né? Muito linda. Vamos conferir? O dia vai chegar, estou me preparando O que antevi No livro que eu lhe empresto, você não aceita A verdade eu li Existe tanta gente, por aí as tontas Sem se definir Na hora da balança, o peso não alcança O que deve atingir Ei homem de Deus, acorda, é tempo ainda Eis que teu tempo finda, faça uma oração Ei homem de Deus, deixa a incoerência Em sua conferência, fale de perdão Quem você não conhece É que vai conferir se você passa ou não Esqueça o seu padrinho Pois lá não tem carta de apresentação O que vai influir é o bem que você fez Ou deixou de fazer Existe em cada instante Um livro importante E você não quer ler Ei homem de Deus, acorda, é tempo ainda Eis que teu tempo finda, faça uma oração Ei homem de Deus, deixa a incoerência Em sua conferência, fale de perdão Quem sabe se o juiz não foi alvo de risos Quando aqui passou Sofrendo a indiferença, pagando tributos Da classe ou da cor Quem sabe se você não vai se ver chorando a mais Tirando a dor E implorar baixinho aquela mesma ajuda Que você negou A vida é uma escola Onde viver é o livro O tempo professor Onde alguns são sábios Porém até hoje Ninguém se formou A única certeza É que o dia do acerto Já está pra vir Prepare a sua alma Pois na hora certa Você vai ouvir O som de um instrumento Que não se afina Ao diabasão Virá anunciando Sem segundo aviso A hora da razão Estou lhe reparando Estou lhe aconselhando Porque quero ir Você se nega a ler Erroneamente Crer Que a vida é só aqui Ei, homem de Deus Acorda É tempo ainda Esquita o tempo Finda Faça uma oração Ei, homem de Deus Deixa a incoerência Em sua conferência Fale de perdão Fale de perdão É tempo� E aí E aí